Fala meu povo, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Vamos ver se tá meio torto aqui, se tá certo aqui. Tô aqui finalizando uma parte do slot de uma carteira e resolvi gravar esse vídeo aqui, porque eu recebo muitas mensagens. Não posso falar os nomes aqui das redes sociais, aqui mesmo no YouTube e nas outras redes lá. Pessoas querendo empreender, querendo fazer cursos, como eu posso empreender nessa área, como que eu faço, como que eu aprendo. Então eu desenvolvi, pessoal, alguns cursos. Fora as lives, que a gente sempre faz lives, onde eu ensino também como fazer alguns acessórios. Tem alguns vídeos aqui no canal, onde eu ensino passo a passo como você criar uma peça, como você dar acabamento, como costurar. E eu tenho hoje quatro cursos. Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra falar pra você. Vai tá aqui embaixo os links dos cursos. Se você quer empreender nessa área, quer começar, então vai tá aqui embaixo os links aqui. O primeiro curso que eu tenho hoje, pessoal, é o primeiro curso que é o curso pra você que quer aprender a fazer pulseira. Olha aqui, isso aqui é uma pulseira de relógio, que eu fiz, isso aqui vai pra fora, o cliente já pagou. Só essa pulseira aqui, o cliente, ele mandou a fivela do próprio relógio dele, ó. Isso aqui é a fivela do relógio. Só essa pulseira aqui, eu fiz ela por R$260,00. Hoje, 2022, esse ano de 2022, essa pulseira tá R$260,00. O ano que vem pode subir, tá? Então, R$260,00, só essa pulseira. E nesse curso, pulseira express, vai ser o primeiro link que vai tá aqui embaixo, você vai aprender a fazer dois modelos de pulseira de relógio, colar, pulseira italiana, tipo essas aqui, tá? São quatro acessórios, duas pulseiras, um colar e uma pulseira tipo italiana dessa aqui. E fora ali, que eu falo sobre couro, sobre acabamento, né, como fazer uma peça. Eu, quando eu comecei, há nove anos atrás, eu comecei fazendo pulseiras iguais a essa e colares. Depois eu comecei fazendo pulseira de relógio, né, e aí o tempo foi passando e eu me especializei. Pulseira de relógio e carteiras masculinas e feminina. Mas é masculina que eu faço. Então, tem esse primeiro curso, você que quer empreender, começar a fazer pulseira de relógio, eu falo assim, ó, hoje todo mundo fala que, ah, eu quero aprender a fazer carteira. Como faz uma carteira? Excelente, vendo carteira toda semana, eu vendo várias carteiras e pulseira de relógio. Mas a pulseira de relógio, poucas pessoas hoje estão focadas nelas. Eu decidi me especializar em pulseira de relógio e carteira. Pulseira de relógio, uma pele aqui, ó, tá aqui cortado, né, uma pele aqui pra mim fazer uma carteira. Essa pele aqui, essa carteira aqui, ó, que é esse modelo aqui, ó, tá pronta. Ó, essa carteira, 260 reais, já tá vendida. Vou só gravar o nome do cliente aqui, vai junto com essa outra pulseira aqui, 260 pulseira e 260 carteira. A quantidade de pele que eu fiz essa carteira aqui, ó, olha quantas pulseiras que não dá pra fazer, olha aqui. Vou fazer aqui uma, acerta uma aqui, duas, três, quatro, a parte de dentro, ó, cinco, seis, sete, oito. Essa pele aqui, dá pra fazer oito pulseiras dessa. Então assim, é, dá pra fazer carteira, continue fazendo, excelente, tá? Você fazer sua grana aí, pagar suas contas e viver bem. Mas pulseira de relógio é um negócio aqui muito mais rentável, tá? Muito mais rentável pulseira de relógio. Então tem esse curso, pulseira express, onde você aprende de uma maneira muito simples a confeccionar uma pulseira de relógio, tá? E como bônus, tem lá o colar e a pulseira italiana. O segundo é o bainha e coldre de arma. Eu não tenho nenhuma bainha, nenhum coldre pra te mostrar aqui. Você vai aprender a fazer coldre, tá? Pra fazer um coldre e fazer bainha de faca. É outro mercado muito bom também, tá? Então assim, todos esses cursos tem uma condição bem legal. Então vai ter o segundo aqui, vai ter o link pra você entrar e tá adquirindo ele. Lista de fornecedores, é onde comprar couro, qual que é o tipo de couro correto pra fazer cada peça, tá? O terceiro é o método carteira fácil. Uma das carteiras que você vai aprender no método carteira fácil é essa tradicional premium. Essa carteira tradicional premium é uma das que eu vendo muito bem ela. Eu ensino você a colocar o forro, deixar o couro mais rígido. Como aplicar a borda italiana, olha aí, tá? Costura, como fazer pra deixar uma costura legal igual essa, tá? Então o método carteira fácil são quatro carteiras. Tem uma carteira tradicional, tradicional premium. A outra é um porta cartão. Eu não tenho nenhuma dele pra mostrar aqui, as outras já vendi todas. Porta cartão com a carteira pequena também, tá? Tem a top premium e uma carteira básica. São quatro carteiras, por um preço muito bacana. Não vou falar aqui no vídeo, porque depois desse vídeo eu coloco esse vídeo ano que vem. O curso muda de preço, tudo muda de preço, né? E aí algumas pessoas vão reclamar. Então vai estar aqui embaixo, no link aqui abaixo, tá? E o quarto curso que eu tenho é o mestre do couro. O curso do mestre do couro é o curso mais completo hoje do mercado. É o único curso que você vai ter um ano de acesso. Você vai ter todo o suporte direto comigo. Pelo WhatsApp você vai fazer parte de um grupo VIP. O carteira fácil também. O método carteira fácil. Você vai fazer parte de um grupo VIP, onde você vai tirar as dúvidas comigo ali direto. Os outros você vai ter que tirar dúvida por e-mail, tá? Então o mestre do couro é um curso onde você vai aprender a fazer bolsas, cinto, bainha, coldre, pulseiras pra relógio, carteiras, case pra celular, case pra canivete, carteira, capa pra celular e vários outros bônus que estão ali dentro do curso. É um dos cursos mais completos. Hoje nós temos mais de 600 alunos que já adquiriram esses cursos e estão hoje trabalhando com artesanato em cor. Outros estão trabalhando como hobby, já tem sua profissão, mas trabalham como hobby. Outros trabalham como renda extra. Outros trabalham com renda principal. Temos alunos espalhados aí no Brasil e fora do Brasil também. Então se você tiver interesse de empreender, de montar a sua marca, de criar a sua própria marca e vender nas lojas aí da sua cidade e fora da cidade, tá? Hoje eu vendo, assim, 90% das minhas vendas é tudo fora do meu estado, fora aqui da minha cidade. Então assim você pode tá montando a sua marca, criando a sua grife, né? Hoje eu nunca imaginava que eu ia estar vendendo uma pulseira de relógio a 260 reais. Olha o tamanho, pequena, mas aqui é agregado valor. Aqui tem material de qualidade. Foram nove anos investido pra poder fazer uma peça dessa. Você fazer uma carteira, tem gente que olha e fala, ah cara, eu não pago mais de 50. Aí é outra história. Mas tem uma quantidade muito grande de pessoas que pagam 260 nessa carteira porque sabe que é um produto artesanal, feito com peças de qualidade, couro de qualidade, com acabamento fino. Um produto prêmio que você vai usar durante muito tempo e não vai estragar, tá? Então, se você tem interesse, clica aqui abaixo. Tem uns links aqui abaixo onde você vai tá adquirindo, vendo os preços dos cursos ali, tá? E vai ser um prazer ter você aí nas minhas turmas aí, tá bom? Abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo, hein?